Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. A devoção ao Senhor surge no coração de um homem que praticou ações virtuosas em seus nascimentos anteriores, sem expectativa de fruto e egoísmo. Antigamente existia Viracindo, que era um rei do país chamado Kalinga. Ele praticou muitas austeridades, meditação e yoga em seus nascimentos anteriores, mas não tinha conseguido a liberação. Como ele tinha muitas atividades piedosas de outras vidas, ele teve que desfrutar dos frutos de alguns karmas residuais. E por isso, ele nasceu como filho de um rei. Quando atingiu a idade adequada, foi coroado o rei de Kalinga. E ele governou o reino por um período de 10 anos. Devido a força de suas caras espirituais anteriores e pela graça de Deus, a discriminação e desapego surgiram em seu coração. Um dia ele refletiu consigo mesmo e pensou, estou fazendo os mesmos atos de comer, beber e dormir. Meus vários antepassados que governaram o país foram reduzidos a pó. Não tenho paz de espírito, apesar de minha riqueza e domínio. Devo conseguir um mestre e obter iniciação dele para obter conhecimento sobre a alma e alcançar a morada da imortalidade e bem-aventurança eterna. O rei Viracindo enviou o convite para vários sábios, saniaces, sados e grandes almas. Ele escreveu uma carta assim. Eu darei metade do meu reino para quem se tornar meu guru e me der a iniciação correta e fazer com que eu perceba o eu. Se ele falhar nisso, ele será colocado na prisão. Muitos pandites e sados foram ver o rei. Esses sábios deram a ele o Taraka Mantra, outro deu o Panchakshara Mantra. Teve um terceiro ainda que teve o Astakshara Mantra, mas ninguém foi capaz de satisfazer o rei. Ele colocou todos eles na prisão. Ele já tinha tido iniciação nesses mantras em seus nascimentos anteriores. O rei Viracindo ficou muito inquieto porque não obteve um verdadeiro mestre, um guru. Então o Sr. Shiva assumiu uma forma de um trabalhador comum. Ele apareceu como se fosse uma pessoa muito negra e estava vestido com trapos. E apareceu perante o rei. O rei adiantou-se para recebê-lo. Pela graça do senhor, ele soube que esse trabalhador não era outro senão o próprio Sr. Shiva. O trabalhador então ergueu a mão em direção ao rei e disse Pare e desapareceu imediatamente. O rei entendeu que o guru ordenou que ele parasse sua mente e controlasse seus sentidos e movimentos. O rei fechou seus olhos enquanto estava de pé e não permitiu que sua mente pegasse nos diferentes objetos à sua volta. Ele controlou todas as modificações de sua mente. Foi fácil para ele, pois havia praticado yoga e meditação em seu nascimento anterior. Ele entrou em Samadhi e tornou-se uma estátua e ele não abriu os olhos. Os ministros que chegaram, esperaram no salão e ficaram ali por horas a fio. O rei, vira-sindo, não abriu seus olhos por vários dias, por semanas e meses. Então os ministros refletiram. O rei está em Samadhi. Não sabemos quando ele irá retornar desse Samadhi. Teremos que gerir os assuntos do Estado. Então tiraram o anel de seu dedo e usaram-no para colocar o selo em papéis do Estado. Por fim, o rei abriu seus olhos, depois de seis anos, e logo viu o ministro e perguntou a ele. Onde está meu mestre? Os ministros responderam. Ó venerável rei, seu guru disse uma palavra à sua majestade e desapareceu imediatamente. Você está de pé aqui como uma estátua nos últimos seis anos. Estamos conduzindo os assuntos do Estado com a ajuda de seu anel. Aqui está o selo de seu anel e os registros e papéis. O rei ficou pasmo e maravilhado. Ele pensou consigo mesmo. Seis anos se passaram como se fosse um segundo. Desfrutei de bem-aventurança suprema. Não tem o desejo de governar o Estado, especialmente depois de experimentar a bem-aventurança suprema. Então o rei saiu do palácio e entrou na floresta. E ali voltou a ficar em Samadhi. A força dos sanskaras ióricos que o rei havia gerado com a prática de yoga em seu nascimento anterior, ajudou-o na obtenção da bem-aventurança neste nascimento. Aqueles que não têm muita piedade ou inclinação religiosa neste nascimento, devem realizar meditação com a japa, uma meditação individual. Com o kirtana, com a meditação coletiva. E muito estudo dos livros, dos vedas. Eles devem começar sua prática de yoga na mais tenra idade. É difícil dizer que forma que o guru ou o senhor aparecerá diante de você para iniciá-lo. Ele pode vir na forma de um leproso, como Hanua já fez isso. Na forma de um intocável, como Krishna já fez isso. Na forma de um noivo, como Shiva fez isso. E outras tantas formas. Os aspirantes devem ter muito cuidado e ser vigilantes para detectar a espiritualidade nas diferentes formas que ela assume.